Olá pessoal, eu desejo pra vocês aqui a Back to the Future Time Travel Memories que é uma caixa que vem com itens relacionados a trilogia de filmes de volta para o futuro que é uma das franquias de filme que eu mais gosto como ela tem bastante item pra mostrar, eu vou mudar o ângulo da câmera aqui pra ficar mais fácil pra mostrar eles um por um, então vamos lá então aí, eu já mudei o ângulo da câmera, ele vem aqui com essa propaganda aqui dos itens que vem então tá aí, como poder ter passado 18 dias para Martin McFly entre 25 e 27 de outubro de 1985 essa é a loucura da viagem no tempo, essa caixa contém as memórias que Martin coletou durante suas viagens no tempo em 1955, 1985, 2015 e 1855 e até mesmo no 1855 paralelo lembrando que sua aventura no tempo com o Doutor foi real então tem os itens aqui, acompanham né que além dessa edição aqui, teve uma edição limitada que era Plutono Edition que vinha com uma réplica do bastão de Plutono uma ficha verde do Paraíso do Prazer do Bif, o Cassino ah, e uma placa, a placa do DeLorean de 2015 nessa edição aqui não vem e uma réplica da chave do DeLorean a chave dá para comprar separado, tanto é que eu vou comprar para completar essa edição aqui aí ela vem nessa caixa de metal aí aí o verso dela aqui aí a mesma inscrição ali que tem no panfleto né então a gente tira a tampa aqui aí já tem aqui a a ficha né, do Cassino do Bif lá do 1985 alternativo né, paralelo na Plutono Edition vinha também uma fichinha verde de bônus de pré-venda aí aqui uma espuminha com o símbolo né, do Capastor de Flux aqui uma réplica da foto né, com um efeito reticular e aí aparecem os irmãos do Marty McFly né, o Dave e a Linda aí tem uma cartinha aqui ó né, queridos Dave e Linda se vocês estiverem lendo isso, provavelmente, provavelmente eu não vou voltar para casa por um tempo mas não se preocupem não é porque eu não estou aí não significa que eu não que eu não pô Marty, está com uma carigrafia pior que a mim não é porque eu não estou aí agora não significa que nós não vamos ver de novo no futuro eu estou viajando de volta no tempo com o doutor e tivemos um problema que nos impediu de retornar ao presente eu sempre eu sempre disse a vocês que viajar no tempo era da pesada e que sempre me trataram como um maluco mas se o doutor e eu não tivéssemos viajado viajado para o passado o futuro o cara nossa Marge está complicado hein se não tivéssemos voltado para o futuro se não tivéssemos viajado do passado para o futuro talvez assim no futuro o papai o papai estaria morto agora mesmo o bife seria nosso padrasto Junior e Marlene estariam na prisão em declín acho que é prisão e vocês dois estarem vivendo na miséria e bêbados no pior no pior cenário mamãe e papai não teriam não teriam se apaixonado e nós e nós teríamos varrido da existência ou 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 sendo apagados estão sendo separados da fotografia eu não vou me prolongar mais mas eu sei que vocês acreditam em mim por mais louco que pareça há duas coisas há duas coisas que Marty McFly nunca será um mentiroso e um covarde nesta caixa o que tem nesta caixa vai explodir suas cabeças nossa nossa item e eu vou guardar essas memórias das minhas viagens de 1985, 1955 1925 e 2015 fotos, tickets mapas, souvenirs do passado e do futuro eu até vou guardar a moeda a ficha do cassino daquele idiota do bife construiu roubando o DeLorean de nós do seu irmão do tempo Martin olha que legal isso aqui então é uma representação que é o das coisas que o Martin juntou então aqui tá a placa do DeLorean né a placa original lá de de 2000 de 1985 como eu falei a Plotona de Chivinha com a placa laranja né do DeLorean de 2015 que já podia voar aqui uma sacola do Bless Von The Pass né de 2015 vamos abrir aqui o que que tem uma sacolinha aí bacana que tem aqui um adesivo né do Mr. Fusão da empresa lá que vende o o produto lá que isso que o DeLorean não é mais uma vida Plotona né aqui um porta copo com afeto leticular aí do café anos 80 vou tirar aqui do saquinho aí ó tem o o efeito lenticular aí bacana aqui o o recibo da compra né do que o Martin comprou o almanac o almanac dos esportes aqui um mapa com efeito lenticular é do centro de Rovalo né de 2015 legal o que mais aqui ah o o protetor de de bandeja né do café anos 80 aí bacana aqui ó aqui ó o o fax né do Martin McFly de 2015 quando ele é despedido né do DeVolta Pro Futuro 2 lá aqui ó uma propaganda da da Pitbull né dos skates voadores lá e aqui ó do Hoverboard tem até é o anúncio da revista né legal o que mais aqui tem a esse aqui de também de 1985 esse esse aqui de 1975 né a sacolinha aí do Twin Pines Mall né que depois no final do filme muda o nome do shopping né por causa que o Martin derruba um dos pinheiros né dos pinheiros gêmeos aí ele virou o Lone Pine Mall né então vou tirar aqui o outro lado para misturar os itens aqui então aqui o bottom né do da campanha de reeleição do prefeito do Gold Wilson né do Gold Wilson né o que mais aqui um outro bottom né da campanha aí de para salvar o relógio da torre né do 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 Tribunal de Rio Valley que foi atingido por um raio né Aqui o botão do Martin, acho que é o Martin que ele usa, acho que é na jaqueta que ele usa esse botão aqui. Aí, né? Martin Revolution. O que mais? Deixa eu abrir aqui. Ah, o cartão de visitas do Dr. Brown, né? Dr. E. Brown Enterprises, aí com o endereço dele aqui. O que mais? Ah, o cartão, a fichinha do Bedell lá do Streaker, que pegou o Martin chegando atrasado, né? 8h40. O que mais? Ah, o marcador de páginas do livro do George McFly, né? Um encontro feito no espaço, que é o best-seller dele, né? No final de Falar para o Futuro, quando o Martin volta, ele escreve o livro e vira um escritor famoso. Ah, isso aqui eu vou deixar por último. Esse aqui é o mapa, né? Da Rio Valley de 1965, com algumas propagandinhas aí do centro, né? Aqui o panfleto da campanha para salvar o relógio do... né? Bacana. Aí aqui, o verso, né? Do telefone da Jennifer, que ele passa para o Martin. Aqui, a carta que o Martin escreve no... para o Dr. Brown, né? Deixa eu ver se aqui tem a... Aí, cara do Dr. Brown, na noite que nós voltamos no tempo, a uma da manhã, você será atacada pelos terroristas. Por favor, tome qualquer precaução seja necessária para se prevenir um terrível desastre. E aí, a carta do seu amigo Martin. Olha que legal. Aqui. Aí aqui, ó. Os itens relacionados é 1955, né? Aí da Rio Valley High School. Vamos pôr aqui, por cima, para não misturar. Aí que a gente tem aqui uma fotinha da Lorraine. Aqui uma foto, né? Do George e da Lorraine no dia do baile de formatura lá, do baile do Encanto Submarino. Né? O ritual cerimonial rítmico. Aí aqui, um mapa, acho que é um outro mapa, né? Esse aqui da Rio Valley de 1955, né? Do centro da cidade. Nossas propagandas aí também, ó. Aí do Luz Café. Cadê o... Aí do Lion States. Com as casas. Olha que bacana. Ah, isso aqui eu já vou trazer para mostrar por último também. Aqui o... O que é isso? Ao menu do... Do Luz Café. Tem até uma marquinha de café. Tem até uma marquinha de copo de café aqui. E aqui o... O esboço... Do capacitor de fluxo que o Dr. Brown fez quando ele bateu a cabeça dele na... Na quina da pia. Que é o que torna perto do tempo possível. E aqui os itens, né? De mil oitocentos e cinquenta e cinco, né? Da Rio Valley... Da empresa Rio Valley Telegraph. O que é que a gente tem aqui? Essa aqui é a foto, né? Do túmulo do Dr. Brown. A lápide, né? Quando o Dr. Brown volta para... Aqui, ó. Mil oitocentos e cinquenta e cinco. Vou tirar aqui. Aí. E ele tem um efeito meticular, né? Tem aqui a... Que ele apaga o nome de quem está inscrito. Né? Quem vai morrer. E depois some, né? Porque eles... O Martin consegue impedir a morte do Dr. nessa data aqui. Em dois de setembro. E ela some. O que mais aqui? O que é isso? Ah! Esse aqui é o... Esse é o mapa. Nossa! Esse aqui é grande. Esse aqui. Ah! Isso aqui é o mapa que o Dr. Brown deixa junto com o telegrama. Acho que o telegrama não está ali, né? Deixa eu mostrar o telegrama primeiro. Eu acho que vem aqui. Deixa eu ver. Vou botar aqui no verso. Não. Acho que o telegrama não vem. Enfim. Essas aqui são as instruções que vem junto com o telegrama, né? Para poder encontrar... O telegrama que o Dr. Brown mandou é de 1985 para ser entregue. Né? Em 1955. Né? Com as instruções aqui. Tanto é que tem aqui, ó. Né? As iniciais do doutor, né? Emity L. Brown. Emity L. Brown. O nome completo do Dr. Brown é Emity Laptro Brown. Que bacana. O que tem no verso aqui? No verso aqui não tem nada. Aqui, ó. O outro mapa, né? Esse aqui é o mapa da Rio Vale de 1855, né? O mapa do centro da cidade, hein? Do centro da cidade não, né? Da cidade toda, na verdade, né? E aqui, ó. Um cartaz de recompensa do... do Bullford Mad Dog também. Né? Cinco mil dólares aí de recompensa. Acho que aqui não tem mais nada. Deixa eu ver aqui. É, não tem mais nada. Aí que o... o logo da... da Dr. Collectors. Pô, é sacanagem. A carta do doutor não veio aqui? Será que tá aqui dentro? Não, não tem. Deixa eu ver se fala aqui. Não, não vem mesmo. Tem um mapa. É, a carta do Dr. Brown não vem. Ó. Ficou faltando, hein? Mas é muito legal isso aqui. Gostei bastante. Gostei bastante. Então... Então tá aí. Eu vou voltar o ângulo da câmera aqui pra terminar o vídeo. É um item bem bacana, né? Pra quem é fã aí da... da franquia. Ele é um pouquinho... cara, né? Vou colocar o link na descrição aí. Mas... Pra mim, valeu a pena. Então... Copo ele aqui. Então... Curte, compartilha. Coloca nos favoritos. Não sei se vocês estão aparecendo em algum lugar aí. Espero que vocês tenham gostado. Então... Ei, sweet. Tchau. Tchau. Tchau.